Sempre que vier, sempre, sempre, a cama fica com o meu pé da Riri quando eu lhe faço subir, da terra até à rua, mano, é sempre subir e somos grandes gigantes, com 10 metros de altura para nos estima, mas de anos é tudo de dura, digo Os bássaros, os bássaros, os bássaros, os bássaros Os bássaros, os bássaros, os bássaros O que é isso? Vamos lá, vamos lá.